Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar meus materiais colares. Então vamos começar? Eu pedi pra minha mãe comprar todos da Tim Carbone. Aí tem esses dois aqui, que eles são iguais, esses dois aqui também são iguais, esse e esse aqui. Eles todos são da Tilibra e aqui dentro vem figurinhas na frente e aqui atrás. Eu também vou precisar de um de caligrafia, ele também é da Tim Carbone. Aí aqui dentro não vem adesivos. Aqui você põe o nome de seus pais, seu nome, telefone e tudo. E aqui atrás você põe de seus amigos, o nome, aniversário, o e-mail. Eu vou precisar de três cadernos grandes sem folhas. Só que lá na loja só tinha esse aqui da Tim Carbone, que o resto tinha acabado. Esse aqui também é da Tilibra e os cadernos sem folhas só vem na adesiva aqui na frente. Não vem aqui atrás. Como eu preciso de três cadernos e o da Tim Carbone tinha acabado, a minha mãe resolveu comprar os outros dois variados, porque não valia a pena. E em outra papelaria é só pra procurar dois cadernos, né? Então ela comprou um da Cinderela, que também é da marca Tilibra. E também só vem aqui, vem adesivo só aqui na frente, não vem aqui atrás, não. E o outro caderno que ela comprou é da Alice no País das Maravilhas, da marca Jandaya. Ele não vem em figurinhas, só que ele é muito bonito e aqui é pra você pôr seus dados. Aqui atrás também não vem. A escola pediu 20 cartelas de adesivo também. Vou mostrar pra vocês. Pra gente lá! A minha mãe encapa meus livros com papel contate transparente. A escola pediu também um gibi, aí eu escolhi do Zé Carioca porque eu gosto bastante dele. Eu comprei também essa pasta, cor de rosa e transparente, de elástico. Aí eu uso uma por bimestre, aí eu escolhi essa aqui pra mostrar pra vocês. Ela é da ACP, linha Bicolor. Eu uso ela pra colocar meus testes e provas. Comprei também uma garrafinha rosa. Aí eu acho ela muito linda, olha gente. Aí aqui, ó, você abre aqui, pra você beber. Aí o canudo e esse coisa aqui, gente, pra gente pôr a água e colocar pra gelar, pra virar gelo. Comprei um grampeador roxo. Ele é lindo, né gente? Duas colas, que a minha escola pediu também. E ó. Eu comprei lápis da Norma porque eu acho eles melhores, porque eu gosto mais deles. Eu gosto deles porque eles são mais macios de pintar e a minha caixa é de 24 cores e também vem esse apontador. Eu tenho mais lápis de cor, aí depois eu vou mostrar pra vocês. Também comprei o marca-texto da Faber-Castell, rosa, a minha cor favorita. Comprei uma caneta Bic, cor de rosa. Olha que legal! Comprei também essa caneta Bic, de quatro cores, azul, verde, roxa e rosa. E ela é muito legal, né gente? Por causa de quatro cores, é linda. Comprei também uma lapiseira da Faber-Castell, duas canetas, uma vermelha e uma azul, que são as básicas que a gente deve ter, né? Comprei uma lapiseira rosa da Faber-Castell. Ela é linda, né gente? Eu amei. Comprei também uma lapiseira da Pentel. E eu achei muito legal, por causa que aqui o tubo é transparente, aqui é rosa. E Pentel é uma marca muito famosa de lapiseira. Comprei um corretivo da Toque Mágico, que agora que eu vou usar muita caneta, eu vou ter que usar corretivo, né gente? Comprei uma borracha básica, média, da Faber-Castell. Também comprei uma apontadora rosa, lindo, né gente? Como que eu vou usar caneta e lapiseira? Esse apontador é para os lápis de cor. Comprei também uma caneta retro projetor da Faber-Castell, que minha escola pediu. Uma cola bastão para ficar dentro da minha bolsinha. Comprei quatro caixinhas de grafite 07, da Faber-Castell. Também comprei uma caixa de canetinhas compactor neopem. Comprei essa régua da Flup, ela é flexível. Aí a minha é vermelha, gente, olha que massa. Como que eu colocava aquelas de acrílico na pasta, elas quebravam. Então a minha mãe resolveu comprar essa para essa não quebrar, né gente? Esses foram os materiais que ficam comigo e que eu pude escolher a cor, a marca, essas coisas. E também tem os livros, o dicionário e as tabuadas, que eu não vou mostrar. E a escola também pede uns outros materiais que ficam lá por uso coletivo. Agora eu vou mostrar uns materiais que a minha avó me deu de presente no final do ano passado. Mas já como que estava no final do ano, eu resolvi guardar para mim usar no começo de 2015. Minha avó mandou lá de Londres, é porque ela mora lá em Londres. Então vamos lá. Ela trouxe quatro bloquinhos, que vem com esse lápis prateado e também com duas borrachas. Uma de cachorrinho e a outra de hamster. As folhas são igual a capinha. E eu achei muito fofo, gente. Olha que lindo. São quatro, gente. Um de coelho, um de cachorrinho, um de gato e um de hamster. Ela me mandou essa caixa de 24 lápis para escrever ou desenhar a HB. Vem com a borrachinha no topo e é super legal, né? Falando em lápis, também ela me mandou esses lápis aqui, HB, vem 20 e eu acho que era uma promoção de leve 3, pague 2. Aí ela me deu 3. 3 cartéis. Tem muito lápis, né, gente? Eu acho que vai dar para o ano inteiro e ainda vai sobrar. Também essas três canetas. Olha a tanto que elas é bonitinha, gente. Que é desenhar de flor. E vem só três. Azul, rosa e verde. Mandou um jogo de canetas, que vem 30 canetas. 10 metalizadas, 10 neão e 10 com glitter. Eu amei. Ainda mais essas com glitter, eu apaixonei. Nossa, gente, é muita caneta. Vou ter caneta para desenhar, escrever por muito tempo. Mandou esse estojo de canetinhas. Eu achei bem legal, por causa que já vem em um estojinho e tem muitas cores legais. Ela também me mandou essas aqui. Elas é diferentes, gente, porque de um lado é ponta grossa e do outro é ponta fina. É bem legal, né, gente? Eu adorei. Aí tem várias cores. Bem legal. Ela também me mandou esse pacote canetinha de 10 cores. E, gente, olhando aqui, eu nem precisava comprar. Tem? Tem muito aqui. Ela me mandou também esse giz de cera. Engraçado que só vem em quatro cores, né, gente? Verde, amarelo, laranja e rosa. Só que eu achei muito legal e eu adoro giz de cera. E, por último, ela me mandou essa caixa de lápis de cor. Ela me mandou três caixas. Só que eu abri uma no ano passado e essa ficou para mim e a outra ficou para o meu irmão. Tudo isso que a minha avó mandou para mim, ela mandou para o meu irmão também. Menos os lápis de cor, os últimos, que veio três e a gente teve que dividir. Esses são meus materiais escolares de 2015. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau! Tchau!